Antes de ser abduzido pela entidade, o Trepp era um rapaz chamado Ivan Macmillan, filho de um magnata dono de uma empresa de mineração. O Evan tinha um imenso respeito pelo seu pai, que o criou de uma forma rígida e o preparou para a administração de homens que trabalhavam para ele. Porém, o que Evan não sabia era que a sanidade mental do seu pai estava em declínio e a sua liderança firme viraria uma tirania homicida. Mas não vamos meter os pés pelas mãos, vamos falar sobre as memórias do Trepp encontradas no tome 1. Tudo começa com Evan aos seus 14 anos pensando que ele, apenas um garoto, sabe uma coisa que o seu grande pai não sabe. Orchie Macmillan diz que os seus operários não passam de vermes, porém Evan viu eles conversando, dizendo que eles têm valor e que eles merecem passar mais tempo com as suas famílias. Eles precisam se unir para formar um sindicato, só assim eles terão mais direitos, dignidade e tempo. Eles não eram vermes, e sim homens. Evan se sente empoderado e mal pode esperar para contar isso para o seu pai. Quando o seu pai ouve essa história, ele empurra Evan no chão e chama ele de fraco. Ele demanda que o seu filho pare de ser gentil com as larvas e pare de ajudá-las. Para mantê-los na linha, você deve quebrá-los, diz Orchie. Você tem que demonstrar a eles quem é o chefe. Eles estão apenas usando você, Evan. O Evan não disse nada por medo de levar outro soco na beiça, como da outra vez que ele demonstrou fraqueza. Ele pensa que é melhor ficar calado do que jantar por um canudinho. Ele queria contar ao seu pai sobre a união dos trabalhadores, o sindicato que eles estavam formando. Mas depois dessa, ele meio que ficou calado. Ele ficou dividido entre a lealdade aos seus amigos e ao seu próprio pai, que é um filho da... Um dos hobbies favoritos de Evan é a pintura. Ele adora o ato de criar algo do nada, apenas utilizando a sua imaginação. Com medo de ser visto como fraco, ele sempre esconde os desenhos do seu pai. Que proíbe que ele se interesse em desenhos e em pinturas, alegando que desenhar é para pessoas fracas, vagabundos e ciganos. Perdoem a ignorância e preconceito de Orchie. Não, pensando bem, não perdoem. Eu odeio esse personagem também, velho. Foda-se, Orchie. Orchie arrasta Evan para as minas com o objetivo de ensiná-lo como lidar com os trabalhadores. Ele é prático, abusivo, violento e brutal. Ele diz que depois de quebrado, o homem não passa de uma ferramenta para ser utilizada. Isso é só o que Orchie sabe fazer. Ele fez isso com a sua esposa e agora está fazendo isso com seu filho. Mas foda-se, Evan gosta mesmo é de desenhar. Esse é o verdadeiro desafio para ele. Evan assiste o seu pai violentar e demitir um homem que não conseguia trabalhar por estar doente. Evan se sente mal pelo homem. Ele quer apenas dizer a ele que com o sindicato, as coisas vão mudar. Assim, as jornadas de trabalho e salário serão muito melhores. Porém, esse homem não consegue continuar. Os seus pulmões já estão pretos e o seu estômago está pudre. Mas você acha que o Orchie liga? Ele termina de lascar o homem dando uma bica na sua barriga e expulsando ele das minas. Evan arrasta o homem para fora com o pensamento de que ele está salvando a larva de sua miséria. O seu pensamento já está sendo contaminado pelo de seu pai, mas ele não tem certeza se isso é uma coisa ruim. Em outro momento, Orchie e Evan estão numa floresta e o seu pai pede que ele prepare uma armadilha de urso. O seu pai é obcecado por caçar ursos. Ele conta a velha história onde o seu irmão foi atacado por um urso que comeu seu braço e a sua cabeça até que Orchie, o herói, pula em cima do urso e o esfaqueia até que ele morra. Depois, ele abre a barriga do urso e vai andando por 16 fucking quilômetros até chegar na sua propriedade com os restos do seu irmão. Mas da outra vez que ele contou essa mesma história, eram 10 milhas que ele tinha andado. E na outra, eram 5. No fim das contas, Evan não acredita nem um pouco nessa história. O seu pai é pior que o Forrest Gump. Aliás, na história que ele mesmo inventou para ser o herói, ele ainda deixa o irmão dele ser comido para depois pular nas costas do urso e esfaquear ele. Pra que diabos ele pulou nas costas de um urso, velho? Bastava ele esfaquear o urso no pescoço. Ele não tava de costas? Nem pra inventar uma história boa, o Archie Boy consegue. Tem algo muito suspeito nessa história e o Evan também sabe disso. O Evan agora está furiosamente desenhando seu pai vestido numa fantasia de urso matando seu tio. Olha, o Trapper não chegou a conhecer esse tio, mas ele viu fotos dele. Aparentemente, o seu tio era filântropo e ele iria dar carga horárias e salários justos aos seus operários. E Orchie não poderia deixar esse suposto socialismo passar. O Evan não tem nenhuma evidência, mas ele sabe que o seu tio era um verme desleal e Orchie tinha que fazer algo sobre isso. Orchie amarrou seu tio e deixou ele na floresta para ser comido por um urso, sem nenhuma forma de se defender. Ele morreu sem nenhuma honra. O Evan tem certeza que foi isso que aconteceu, mas ele não sente nem nojo, nem vergonha. Mas ele tem medo de admitir. O seu pai está cada vez mais dentro da sua mente. O Evan, ele vê o seu pai dormindo e ele se sente tentado a matá-lo. Mas ele acaba decidindo que existe outra forma de fazer isso. Talvez levá-lo para um acidente fatal ou algum plano digno de novela das nove. O Evan agora está desenhando seu pai na mesma fantasia de urso, só que dessa vez afogando a sua esposa. A mãe de Evan. A mãe de Evan era loira, dos olhos azuis, divertida e cheia de compaixão. O completo oposto de Orchie. Ele nunca acreditou na história que seu pai contou. Como ele poderia falar da morte da sua esposa sem nenhuma empatia e com um sorriso de canto de rosto. O seu lado metaforando apitou. Ele não era nenhum Ricardo Ventura. Mas estava meio óbvio que Orchie mataria qualquer um que entrasse no seu caminho. O Evan sabe que a obediência é a morte, mas ele está cansado de obedecer a um tirano. Agora ele tem amigos de verdade que apreciam a sua arte e não o chamam de fraco por fazer o que ele ama. O Orchie quer fazer algo pelos seus amigos que trabalham na mina, mesmo sendo leal ao seu pai. Durante o jantar, Evan sabe que seu pai está olhando diretamente para ele de um jeito estranho. Será que seu pai sabe? Bem, talvez ele não saiba, mas ele suspeita de alguma coisa. Orchie está com o olhar de que o Evan está lascado. Ele deveria saber que não poderia esconder algo assim dele. Ele sempre sabe. E aí nessa parte vem uma história violenta do Evan descendo a porrada no outro cara como se ele quisesse dizer tal pai, tal filho. Como se isso explicasse porque o pai dele telepaticamente adivinhou o que está acontecendo. Mas vamos deixar passar essa abominação narrativa para ver o que realmente está acontecendo nesse negócio. Ao chegar no seu quarto, Evan encontra os seus desenhos todos rasgados e em pedaços. Quando ele tenta juntar os seus desenhos, ele percebe que o da sua mãe não está mais lá. Nesse momento, Orchie entra no seu quarto e ao invés de dar uma pisa nele, Orchie diz que ele herdou da sua família o poder do instinto superior. E instinto é tudo. Esse mesmo sentido aranha avisou a ele que o seu filho estava escondendo algo dele. Ou foi isso ou foi o fato de que ele estava desenhando seu pai em posições homicidas. Mas tudo bem, continue com seu discurso maligno, Orchie. Eu já sei de tudo, não adianta fingir. Eu subornei os seus amigos vermes por alguns dólares e eles entregaram o seu plano. O Evan, ele tenta pedir desculpas chorando e ele segue o seu pai até o quarto, onde ele vê uma foto da sua mãe morrendo, emoldurada em cima da sua cama. Eu tenho muitas perguntas, mas continuando. Orchie diz que Evan vai aprender uma lição amanhã que ele espera que ele entenda. Evan olha para o seu pai e sente ódio pelos vermes que o traíram. E pelo seu pai, ele sente algum tipo de admiração doentia. Quando Evan deu fé, o seu pai se tornou o executor no que ficou conhecido como o maior extermínio em massa da história. Eles nunca conseguiram provar que Evan levou mais de 100 homens para dentro da mina só para depois detonar explosivos que matariam todos eles. No fim das contas, Orchie Macmillan foi encontrado amarrado no porão faminto e abandonado. Não fica claro que ele foi encontrado morto, mas provavelmente sim. Eu tenho algumas perguntas. Por que um dos trabalhadores entregaria tudo de um plano que seria beneficial a eles e que já estava sendo trabalhado com permissão de Evan, que era um dos supervisores deles? Mano, esse plano salvaria a vida deles e um cara jogou tudo ao vento por alguns trocados. Além do que, Orchie, ao invés de simplesmente fazer um plano corporativo para combater a união e do sindicato, ele resolve não só matar todo mundo, como também destruir o seu próprio patrimônio explodindo geral para ensinar uma lição ao seu filho. Que brisa, mano! A única explicação é que ele estava sendo controlado pela entidade de alguma forma. Caso contrário, é mais um caso severo de roteirista preguiçoso. Mas se tem uma coisa que nós podemos dizer sobre a história, é que o Trapper definitivamente pediria para você dar um tapa no like, se inscrever e ligar as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica nesse outro vídeo que está na sua tela, pois o algoritmo diz que você vai amar. Beba sua água e devore os seus vegetais, pois eu vejo vocês no próximo vídeo.